E aí Oooooooohhhhhh Rapazes ai ô menino Oooooohhhhhh Os caras estão humilhando o cara Agora vai time vamo lá Falou O Feirão é a maior comunidade do mundo De comércio livre de skins de CSGO Lá você consegue comercializar as suas skins Pelo melhor preço diretamente com outras pessoas Participe já, é totalmente gratuito